e depois de muitos anos aqui com essa precisamos dessa cobertura e tá vendo a porcaria que foi feito aí no isso aqui foi feito no governo Geraldo Simões essa cobertura aqui ó foi feito no governo Geraldo Simões entendeu é só isopor é uma lajezinha fina uma capa de cimento e o resto de isopor e hoje negociou tá tudo aí ó é só tocando tá caindo a defesa civil esteve aqui e condenou essa parte que já tava quebrado já caído aqui destruído como pondo em risco a vida de pessoas aqui de pedestre de feirantes aqui na feira da Califórnia por determinação do prefeito Augusto de Castro a superintendência de serviço urbano através do superintendente Sousa Lino esteve presente e tá fazendo essa retirada aqui é uma é uma ação preventiva para evitar acidentes evitar é maiores problemas aqui que poderia até uma pessoa veja o tanto de ferro que tem exposto entendeu então tá sendo feita essa ação sendo removido toda essa parte quebrada e ficará só essa outra restante aqui para ser avaliado para ver se continua já que não é uma estrutura para pegar peso para pegar veículos é só para pedestre mesmo então provavelmente essa estrutura essa parte da estrutura ainda está boa e como existe um projeto aí do prefeito Augusto Castro para a renovação dessa feira aqui da Califórnia né aí vamos aguardar agora as próximas ações mas por enquanto essa é uma ação preventiva através da secretaria aliás da ciúrbano e a superintendência de serviço público da feira da Califórnia para o blog na chapa quente